Olá, você deve estar pensando assim, nós não vamos ter sossego? Estamos saindo dessa pandemia do coronavírus, aí aparece uma hepatite misteriosa, e agora vem essa varíola dos macacos. Vai acontecer o que agora? Vem uma nova epidemia por aí? Não, essa varíola dos macacos não é a varíola humana do passado. Eu, quando estava no quarto ano da faculdade de medicina, nós visitávamos a enfermaria de varíola do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. E você via aqueles doentes todos cheios de lesões na face, nas pernas, essas lesões deixavam cicatrizes, era uma doença horrível, com mortalidade alta, chegava a 20, 30% até. Essa varíola atual, que é chamada dos macacos, na verdade vem de roedores, e os macacos são tão vítimas como nós. Provavelmente ela surgiu em populações, especialmente na África, nesse contato com os macacos. Ela existe na Nigéria, na República Centro-Africana e na República Democrática do Congo. Agora aparecem esses casos na Europa. Como é que eles são reconhecidos? Primeiro, a pessoa começa com febre, dor no corpo, cansaço, e aí começam a surgir manchas vermelhas pelo corpo, todas de uma vez, que se transformam em vesículas, em bolhinhas, e mais tarde viram pústulas até. E aí elas começam a regredir espontaneamente, sozinhas, somem, deixam uma casquinha no local e a doença desaparece. A mortalidade é baixíssima, é seguramente abaixo de 5%. Alguns estimam a mortalidade ao redor de 1%, muito menor do que a varíola clássica. Eu preciso tomar vacina contra a varíola? A vacina contra a varíola que a gente tomava no passado, quando criança, protege contra essa doença? Provavelmente protege, mas não há vacinas no mundo disponíveis para vacinar a população inteira, por uma razão muito simples. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola extinta. Foi a primeira infecção, a primeira doença infecciosa que nós extinguímos. Fizemos desaparecer da face da Terra com a vacinação. Como é que eu tenho que me comportar? Primeiro, preciso ter medo dessa doença? Preciso ver como é que eu faço para tomar a vacina? Não, claro que não. A doença nem apareceu no Brasil. Há um brasileiro que foi infectado na Alemanha, onde ele vivia. Aqui não chegou ainda. Como é que a Organização Mundial da Saúde e os sanitaristas recomendam que essa vacinação seja feita se houver necessidade? Seria a de vacinar os contatuantes, não vacinar a população inteira, porque o risco é muito baixo de pegar o vírus, não é? Se aparecer um caso, é vacinar rapidamente as pessoas que estão próximas. Existem medicamentos, dois medicamentos, mas eles não estão disponíveis no mercado. Esses medicamentos para quem já adquiriu o vírus e já manifestou a doença. Quanto é o período de incubação? O período que vai do momento em que você se infecta até surgirem os primeiros sintomas e sinais da doença. Vai de 5 a 14 dias. Quanto tempo dura a doença sem tratamento? Quando ela regrida espontaneamente? Em geral, ao redor de 3 semanas. E como é que eu pego a doença? Você pega se entrar em contato, porque o vírus está ali naquelas lesões da pele do doente. Se você toca, se você entra em contato com ele, você aí pode adquirir. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda não há motivo para preocupação. A doença deve ser observada, esses casos devem ser observados. A doença tem existido e tem aparecido na África há décadas. Agora chega nos centros europeus, norte-americanos, que conseguiram rapidamente detectá-la e identificar o vírus. Por enquanto, não há razão para nenhuma preocupação.